salve salve meus otakus seguinte ele é médico de garotas monstros e faz exames com elas parte dois meus mano eu curti muito a partir um tá me agradou o anime e o nome do anime é e tem tudo que um ataku gosta aqui rapaziada paradas loucas minas de boas histórias e é isso o tempo que glen havia passado com sap quando eram pequenos foi muito importante para a vida dele glen começou a se interessar por monstros e decidiu estudar sobre eles e se tornou o primeiro humano a morar em um dormitório para monstros foi um encontro inesperado alguns anos depois os dois se formaram e abriram sua clínica juntos mas parece que sap no final acabou ficando grávida glen diz que é impossível já que lâmia são ovíparas ela estava escondendo um ovo que sua amiga encontrou em uma rua da cidade e trouxe para sap sap com sua visão infravermelho vê bandidos ao lado de fora eles invadem a clínica sap os atacam e ganham tempo para fugirem deles os bandidos tinham visto glen com kunai e provavelmente pensaram que os dois trabalhavam juntos e queriam sequestrar sap diz que não vai deixar isso acontecer conai encontrou os dois e diz que havia sido informada que os bandidos estavam indo em direção à clínica dos dois os bandidos prendiam árpias e as forçavam a pôr ovos para vender a humanos quando ela tá no bandido que pretendia pegá-la desprevenida pede para glen e sap a acompanhar na beira de um dos canais da cidade Lulalá e a governanta da cidade esperavam os três em um barco kunai explica para os dois que um plano para acabar com os bandidos estava em ação aquela noite quando passavam por uma ponte os bandidos dispararam flechas contra eles kunai entra na frente do barco para protegê-los na ponte tisala e suas servas aparecem e atacam os bandidos tisala havia ido à clínica de glen para discutir a data do casamento dos dois mas ela viu claramente que o local tinha sido invadido por ladrões ela e suas servas começam a lutar com os bandidos e permite que kunai e os outros sigam o trajeto para completar a missão de salvar as árpias quando chegam até o local se deparam com um bandido kunai acabou enfrentando e pede para para skyd e os outros seguirem em frente no lado de fora do local os esquadrões de segurança invadem glen e os outros encontram as árpias as árpias pedem ajuda a glen pois havia uma árpia que estava com uma forte dor no estômago glen a deita e começa examiná-la ali mesmo por conta do excesso de estresse ela ficou com ovos presos no ouviduto e ele ajudaria a desprender o ovo manualmente os bandidos apareceram invadiram a sala skyd e sap cuidam deles enquanto glen fazia os procedimentos no combate sap se lembra que foi treinada para matar a família de glen caso eles traíssem a família de sap sap acabou sendo ferida no meio de tudo isso por uma adaga envenenada ela desmaia logo em seguida quando ela acorda se depara com glen ao seu lado ele diz a ela que se fosse um humano normal aquela quantidade de veneno mataria mas como ela é uma lâmia só fez dormir um pouco sap diz a glen que no passado sua família era de assassinos e que se a família de glen tivesse traído a família dela quando eram pequenos ela teria a ordem para matar ele e toda a sua família glen disse que já sabia disso e que uma vez quando ela estava doente um criado da família havia envenenado ela para a família de glen ter vantagens nas negociações e que aquele foi o primeiro contato em a medicina que glen teve ajudando ela ficar bem sap feliz com o que ouviu agarra glen e o joga sobre a cama ela fala que não consegue mais se controlar e que algo proibido aconteceria aquela noite porém o veneno ainda tinha efeito e ela acabou ficando fraca e caiu de lado nem pede para ela descansar até o dia seguinte ela faz um pedido a ele antes de dormir para segurar seu rabo até ela para pegar no sono no dia seguinte tssalia transportar a glen sabe até a vila das árpias no caminho pedras deslizaram nas montanhas onde eles passavam uma das servas de tssalia acabou sendo ferida e não conseguia andar algumas árpias apareceram e glen pediu para levar a serva que para a vila para tratarem de suas pernas na vila das árpias glen examinava as pernas de que ela teve uma distensão no joelho e que analgésicos e descansos seriam suficientes para ela ficar bem novamente glen e sap começam a fazer os exames com as árpias da vila as garotas que glen salvou aparecem e o agradecem glen pergunta onde estava ele a arpa que ele havia salvo aquele dia ela não queria o ver e por isso não saía da toca enquanto glen andava pela vila ele vê lorna ao lado de um rio ela havia se perdido de tssalia e que ela estava esperando ali glen pergunta a ela qual era a relação dela aqui ela diz que as duas são órfãos de guerra e que a família de tssalia havia adotado para tomar conta de tssalia a noite tssalia conversava com glen e sap e dizia que lorna estava estranha e que ela estava cometendo erros em coisas fáceis do dia a dia ela pede para glen examinar lorna glen começou a procurar uma solução ele concluiu que lorna estava apenas ansiosa por conta de que ter se machucado no dia dia seguinte glen praticava exames proibidos com lorna para ajustar a sua postura aquele exame proibido ajudou lorna a se sentir melhor tssalia abraça lorna e diz que ela e que isso são muito importantes para ela logo depois que agradecia glen por ter a tratado e diz que não sabia que glen gostava daquele tipo de coisa e como forma de agradecimento por ele ter cuidado dela que lorna ou contam que se ele se casasse com tssalia ele também seria seu mestre e teriam que fazer tudo que ele pedir e que elas estão ansiosas para que esse dia proibido chegue agora só faltava glen examinar ele porém ela só aceitaria ser examinada na presença de tssalia tssalia diz que não a conhece nem imagina porque ela havia pedido isso eles chegam até a moradia de ele várias penas estavam espalhadas pelo chão e ela não parecia nada bem lá ele começa a examiná-la ela fica muito constrangida com glen a tocando sap vendo aquilo o agarra e diz para ele ser mais delicado com garotas adolescentes e lhe pergunta o que ela tem glen diz que ela não está doente e sim um período de muda e que suas penas estavam caindo para nascer novas ela diz que a mentira e que em tempos de muda ela ela conseguia voar irritada ela tenta atacar glen porém tssalia não permite ela acaba saindo de casa muito irritada tssalia segue para conversar com ela e pergunta o que ele queria conversar com ela ela queria ser uma gladiadora assim como tssalia e que ela nasceu na quebrada e é bom de briga tssalia diz que irá testar as habilidades dela para ver se ela realmente é boa e que também iria ensinar uma lição a ela mais tarde tssalia estava colocando curativos nos arranhões que ganhou ela deu uma bela surra em ili tssalia entrega a glen uma pena de ili ele nota algo estranho nas penas e pede para sap tssalia procurar por todas as penas dela eles juntam todas que encontram uma árpia os nos encontra dizendo que não encontrava um ili em lugar nenhum os três foram procurá-la sap usa sua visão de longo alcance para encontrar glen diz a ela que encontrou o motivo dela não poder voar mesmo estando em época de muda o motivo era que dessa vez as penas delas seriam trocadas por penas de adulto e que ela é diferente das outras árpias pois ela tem sangue de fênix ela fica impressionada após descobrir que a descendente de uma fênix glen diz a ela que é só ela esperar o tempo passar que ela voltaria a voar alguns dias depois já haviam nascido quase todas as suas penas novas e ela estava muito contente com aquilo bem pergunta porque ela se sentiu tão assustada quando foi examinada por ele ela diz que ele já viu ela ponhando um ovo e sai correndo dali constrangida glen havia feito seu trabalho novamente com sucesso e a pequena árpia podia voar pelos céus novamente com um sorriso no rosto esse vídeo vai ter continuação e se você assistiu o vídeo tá aqui não se esquece de muito bom e não tem continuação assim que sair lá na trá aqui para mim gostoso quando eu fiquei fascinado por esse anime rapaziada se você também deixa aqui na igreja não se inscrever para acompanhar a partir daqui também caralho mas mas juntar aí e é muito bom e muito bom rapaziada o e Vamos lá.